Olá, sou o Daniel Fernandes, aqui do canal Universo das Lutas. Nós vamos falar aí sobre declarações do Charles Dubrox, notícias aí do UFC pra você. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixa de acionar as notificações e também dê o seu like, que é muito importante aqui pro crescimento do nosso canal, ok? Nós postamos vídeos diariamente aí sobre o mundo das lutas, sobre o MMA. Querido, o Charles Dubrox deu declarações aí dizendo que se ele, que ele, melhor dizendo, sabe como fazer aí pra disputar o cinturão dos pesos leves do UFC. Kabib Nurmagomedov, que é ainda o campeão da categoria, não se decide se sai, se volta, se não volta, fica aquela briga ali entre ele e Dana White, que diz que vai voltar, ora não vai voltar, então fica muito difícil. Mas se realmente o Kabib Nurmagomedov não voltar, vai precisar de uma nova disputa de cinturão e a luta entre o Charles Dubrox e o Tony Frex é uma luta chave pra isso, já que no próximo dia 23 de janeiro vai lutar aí o Conor McGregor e o Jericho Poirier. Então, o casamento dessas duas lutas aí será aí mais ou menos uma espécie de semifinal pra ver quem é que vai disputar o título da categoria. Charles Dubrox que vai lutar aí com o Tony Frex no próximo dia 12 de dezembro no UFC 256 e o Conor McGregor deve enfrentar aí o Jericho Poirier no dia 23 de janeiro. Acredito eu, quem vencer essas duas lutas vai disputar o título dos pesos leves do UFC. Charles Dubrox foi questionado aí porque ele não fala mais, faz o estilo falastrão e ele disse que se estilo falastrão ganhasse cinturão, Conor McGregor ainda seria o campeão que ele vai adotar um novo estilo e o estilo que ele vai adotar pra chegar a disputar o cinturão vencendo o Tony Frex é dar show dentro do octógono. É isso aí. Charles Dubrox disse que quando fechar aquela grade ali do octógono, ele vai dar um show que o UFC não vai ter como negar pra ele aí uma disputa de cinturão. E aí o vencedor entre Conor McGregor e Jericho Poirier deve enfrentar o brasileiro se isso concretizar. Então esse é o plano do brasileiro, chegar lá dentro, dar um show, vencer o Tony Frex de uma forma inabalável e que o UFC não vai poder recusar aí, dar a chance dele disputar o cinturão dos pesos leves do UFC. Charles Dubrox já tem sete vitórias consecutivas, está na sétima colocação na categoria. Todos os outros lutadores aí, Tony Frex, Conor McGregor, Jericho Poirier, estão na frente dele. Ou seja, se ele vencer de uma forma aí, dando um show conforme ele mesmo falou, certamente ele vai disputar o cinturão da categoria dos pesos leves. E eu gostaria de saber de você o que é que você acha. Você acha que realmente o Charles Dubrox vai dar um show aí no octógono? Vai vencer o Tony Frex de uma forma aí que o UFC não vai negar a disputa de cinturão pra ele? Deixe seus comentários aqui embaixo que eu gostaria de ver, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus!